Hoteleiros. Os vossos clientes são o bem mais valioso do vosso hotel e é essencial dar-lhes a melhor experiência possível. Mas será que realmente aproveita ao máximo os dados dos seus hóspedes para alimentar o seu negócio? Como a maioria dos hoteleiros, utiliza sistemas diferentes para manter o seu negócio a funcionar. O resultado é a dispersão dos dados dos seus clientes entre o seu PMS, CRS, website, redes sociais. Os dados dos seus clientes estão armazenados em diferentes locais. É aí que a plataforma central de gestão de dados da TheEdge pode ajudar. Conectada a todas as suas soluções e alimentada por IA e Machine Learning, recolhe, limpa e organiza os dados de todos os seus clientes num perfil central único. E assegura que todos os seus colaboradores têm acesso à informação relevante para dar o melhor serviço em qualquer etapa da viagem do seu cliente. Com a plataforma central de gestão de dados da TheEdge, pode criar e realizar campanhas de marketing direcionadas. Construir programas de fidelização adaptados e bem-sucedidos. Monitorizar o retorno do investimento das suas campanhas. E cumprir com todas as políticas de privacidade de dados como o RGPD. A plataforma central de gestão de dados da TheEdge funciona bem como uma solução autónoma, mas acrescenta ainda mais valor, quando ligada ao nosso CRS. Ponha os hóspedes no centro do seu sucesso com a plataforma central de gestão de dados TheEdge.